Olá, sejam bem-vindos ao canal. Assistam até o final do vídeo e confiram. Eliana deixa a barriga chapada. E se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Eliana dividiu com os fãs um pouquinho da rotina da folga de fim de ano. Com um biquíni xadrez de cintura alta, a apresentadora apareceu sorridente e surpreendeu, mais uma vez, pela boa forma. Confira! Eliana curte merecida folga no final do ano e dividiu com os fãs um pouquinho de como andam os momentos de descanso. A apresentadora, que manifestou apoio a Celso Portioli após diagnóstico de câncer, apareceu só de biquíni no Instagram e escolheu as hashtags Férias Família, Amor e Obrigada, Deus, para ilustrar a publicação. Sem maquiagem e com a barriga chapada em evidência, Eliana apostou em um biquíni verde xadrez tomaraquicaia e de cintura alta. Um modelo muito adotado pelas famosas. A estrela do SBT ainda complementou o look moda praia com uma saída estampada com flores, na mesma tonalidade esverdeada. O traje pertence a uma marca paulista, com preços que custam, em média, 350 reais. De biquíni, Eliana recebe chuva de elogios nas redes sociais. Neste mês, Eliana, de 48 anos, foi vítima de um flagra indiscreto de biquíni. Ela utilizou as redes sociais para desabafar sobre os registros. Na hora senti taquicardia minha mão ficou suada, fiquei sem ar. Acredita que parei pra me questionar se errei de ter ido à praia, e depois ter subido pra piscina do hotel de amigos queridos? Perguntou. Apesar das inseguranças sobre o corpo, que já levaram a comunicadora até a fazer plásticas. Não faltaram elogios e demonstrações de carinho vindos dos admiradores. Ai meu Deus, que perfeição, enalteceu uma seguidora. Esse rosto sem maquiagem mostrando a verdadeira mulher linda que você é, ponto uma internauta. Essa mulher definitivamente encontrou a fonte da juventude e brincou um rapaz. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.